Fala galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligmo para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais. Voltando aqui com o nosso personagem Showmoo, ok? A gente acabou pegando várias coisas aí que foram mostradas no vídeo anterior. Estou falando um pouco enrolado porque eu ainda estou com muito sono, nossa senhora. Parece que vamos dormir nada essa noite e vamos lá, né? Vamos começar a gastar o que dá para gastar, tá bom? Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui para cá. Bom, primeiro de tudo... Primeiro de tudo é que eu não tenho espaço nenhum, né? Para começar. Vamos guardar algumas coisas aqui que acho que dá para guardar. Dá um ordenar aqui. Para cá. Aqui. Vamos ordenar aqui. Tá, vamos lá. Cadê o dedo de Deus? Vamos usar o dedo de Deus aqui primeiro. Gastar essas capas de experiência divina. A gente vai chegar a 1.100? A gente não vai chegar, não. Se chegar a 1.50, não. 1.50 é só que chega. Chegou. 1.60 talvez? 1.60. 1.61 Elite Leve, tá bom. Ruim não tá, né? Vamos olhar aqui. Ligar o dedo de Deus aqui de novo. E travou. Foi. Confirmar. Tá quase pegando 19kk. Isso aqui é o que? Praxe de essência cheio. Asa heróica. Aqui. Dimensional. Vou botar aqui o 250. Isso. Basicamente, agora a gente vai focar muito dos itens que sobrarem. Como eu acho que eu já falei isso em outros vídeos. A gente vai jogar tudo aqui no Gama Dimensional Port. Pronto, já foi. Aqui é o Vale de Montaria. Já foi. Tocha. Cristal de atualização de pixel. Tá ali em cima. Vamos abrir. Acabou. Mais as etéreas. Vamos lá. Vamos lá. Fico aqui em silêncio, mas vocês estão ouvindo musiquinha aí. Estão vendo o que eu tô fazendo. Até porque não tem muita coisa pra falar. Pelo que eu tô com sono, dá desgasta. Acabou. Agora aqui, pena da promessa. Estão vendo o que eu tô fazendo. Estão vendo aqui que toda vez que eu coloco aqui do lado, na visão de status geral, vai aumentando. Como vocês vão vendo que cada um deles aumenta. Acabou. Vai levantar aí a superior. Eu tô vendo aqui. Tá assim. Eu tô vendo o... Eu tôalla aí. Tá aqui em conjunto. Vou usar... LoL, gastei mil e não foi Tá aí Aqui é a poção mística G Vou botar isso aqui Cadê Angeleron? Liga, vai ficar Que ele vai usando Temos aqui Lasca de alma A gente precisa bastante de lasca de alma E aí é bom que eu vou pegando Vou fazendo os vídeos agora Nessa pegada de... Como eu já mostrei um pouquinho de cada sistema Imagino eu que a gente vai conseguir fazer pequenas evoluções É... No decorrer da semana Entendeu? Vou pôr um pouquinho aqui Uma coisa Um pouquinho ali Uma coisa Quando vocês vão ver O personagem já vai ficando um pouco mais forte Acabamos aqui de utilizar Deixa eu dar um ordenar aqui O que eu preciso achar Vou botar aqui Vou botar pra cá Vamos aqui em fada Alguma coisa que eu acabei upando também foi a fada Já deixei aqui na... Na preta Que no caso é a última de... De pixel superior E aí a gente já tá no pixel supremo Deixa eu dar um pequeno angélico Já vai chegar aqui o valor Vamos voltar aqui Fada Peguei algumas lascas de alma Vou pôr aqui um pouco Acabou a lasca de alma Cruz crepe Deu nem pro cheiro Aqui é tocha Pena incandescente Não vou usar agora Cristal rosa Esse aqui é muito bom Cristal azul também não vou usar agora Esse sistemazinho aqui é bom Isso aqui eu já vou deixar Isso aqui eu vou deixar pra um outro vídeo específico Porque... Como a gente não pôr nada dele ainda Então tem que... Tem que falar sobre ele Sou o gen Ó... Purity Stone Que também é do... Daqui do Angeleron Pronto... O que mais temos aqui? Pacóis de Amarantino Outro sistema Dragão É a que carga A caixa gama A arma do imperador sagrado Temos aqui Temos aqui a essência estelar Temos aqui a essência estelar Celeste no caso Tem até um valor ali pra gastar ali em cima Eu vou pegar essa aqui pra cá Deixar aqui... Deixar aqui... Vai upar o 12 agora... Temos aqui o pau doze agora... Ah, tem que desligar a eficácia, não vai ficar, agora foi, deu hein, que loucura, bom, agora vamos usar aqui as essências estelares, a gente tem 100, colocamos na roxa, amarelo agora, está também um par aqui na carta celeste, enquanto isso aqui o Angelo está sendo usado, acho que já acabou, não está sendo usado ainda, Ah, só que não tiver Imaculado Divino, não adianta, moda praia, Vou dar uma minimizada aqui, vamos aqui em descontos, Cadê? Aqui ó, pacote de quartos especiais, quatro quartos especiais, vamos abrir isso aqui, vou abrir agora o guarda roupa, Vou liberar uns slots aqui, Tá quase chegando aqui no, 14, O guarda roupa já foi, Vamos aqui agora, Ovelhinha, Escorpiãozinho, Cão Polar, Isso aqui, bonitinho, Várias, Cocita legais, Eita caramba, Ué, De onde eu ganhei, Ah, tá, abriu o pacote, Hum, Vou botar o Polar pra cá, Vou botar essa aqui, Nós ganhamos dois pacotes, Cadê os pacotes? Marantina, Marantina, Dragão, Hum, O que que é isso aqui? Ó, Ah, Lasca da Alma, Essa aí, Eu gastei que acho com alguma coisa, Não tô sabiado, Tá, Vamos lá então, Cadê o vindo do pareio? Aqui, festa, fantasia, Moda praia, Moda praia, Aqui, Pronto, Agora que eu fui ver, A gente tá com 3.500 de cash, Top, Vamos botar essa aqui pra cá, Pra todo lado, Aí meu filho, Foi, Caramba, Vem ponto pra cacete, Nossa senhora, Temos tão, Tão, Nossa mano, Muito ponto, Muito ponto, Ponto, Tá, Deixa eu fazer um negócio aqui, A gente tem que pegar um, O, Aproveitar que já tá aqui, Opa, Ele vai ficar, É, A gente, Eu vou pegar assim, A minha intenção, É pegar um, Um dos, Desses títulos aqui, Só que antes disso, Tem que fazer outra coisa, Assim, A gente vai fazer um bagulho aqui agora, Que de certa forma é importante, Porque olha só, O que acontece, Deixa eu jogar isso pra cá, Usar o cofre, Eu tenho aqui, Deixa eu abrir aqui, Espaço, Isso tem, Cadê, Eu tenho aqui ó, Pedra Imaculada Sombria, E Pedra Imaculada Infernal, Aqui em pontos, Eu tenho a opção das asas ó, Infernal, E Sombria, Eu não sei como que é a posição, Então eu vou pegar, Essa aqui, Pronto, Peguei, Aí quando eu clicar aqui em relíquia, Eu vou jogar isso aqui pra cá, É assim, Não lembro, Não é assim que faz a evolução dessa bosta, Eu jurava que era assim, mais de boca, Que era mais um treco desse aqui, e fluia né, Mas parece que não, Asas sombrias de noturno, Pedra Imaculada Sombria, Skin da asa sombria, Que doideira, Tá, mas agora a gente não vai ter a skin, É, deixa eu ver aqui agora, Bom, Eu agora fiquei meio norteado com isso, Eu jurava que era assim, Ah não, Porque é aqui caramba, Olha, Fazendo besteira, Olha aqui, Isso garoto, É aqui, Abençoada deusa de não sei o que, Ó, Evoluímos, Porque essa asa aqui ó, Ela tem o status final, Olha como ficamos, Muito bem que eu queria não, Fazer o que? Então tá aí, Essa aqui é o status, Ó, 3Azinha, Maneirinho, Se fosse só essa última preta aqui ó, Ia ser top, Mas vamos lá, A gente já fez isso, Agora a gente tem mais 550k de conto aqui, Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, Eu acho que eu vou pegar esse último título aqui primeiro, Ou não, Ou eu pego dois pacotes desse aqui, Esse pacote aqui tem várias paradas, Muito fodas, entendeu? É, Eu posso pegar uma caixa, Que vai me dar um item sortido, Ou eu posso pegar um título também, Que é muito maneiro, É, São muitas escolhas, Então, Deixa eu ver aqui, Que que eu, Que que eu vou fazer, Eis a questão, Eu acho que eu vou pegar duas caixas, Vou jogar com a sorte, Pronto, Vamos lá, Vê o que vem na primeira caixa, Ó, Vê um pacote sagrado lendário, Isso é bom, E na segunda caixa, Porra, Porra moleque, Veio o título, Porra, Pensa numa sorte, Aí ó, Se curve perante a minha divindade, Vamos aqui no título, Ó, Pegamos 1.9kk, Tá top, A gente conseguiu uma coisa boa, E agora a gente vai aqui pro pacote, Vamos ver se a gente vai dar alguma sorte, Boa, Caralho, Eu peguei uma montaria mano, Nossa, Essa montaria linda demais, Olha isso, Nossa senhora, Olha essa montaria mano, Olha essa montaria moleque, Caralho, Que montaria foda da porra, Olha isso mano, Olha o tamanho dessa porra, Caralho meu irmão, Olha isso velho, Olha isso moleque, Moleque, Olha isso moleque, Olha isso, Isso, Nossa senhora, Depois eu vou, 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 Vou jogar lá de entrada, Vou jogar lá de entrada, Enquanto a gente fica aqui, O nosso bebezinho aqui humilde, Nossa moleque, Que montaria pica das galáxias, Nossa senhora, Caraca, Rendeu muito, Rendeu muito mano, Top, Top, Vamos botar isso aqui pra cá, Aqui, Vamos, Botar essas asas aqui pra lá, Temos aqui, Temos aqui chave, Hot, 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 Tem que ver, Se eu peguei, Não, Tem 35 só, Bom gente, Espero que vocês tenham gostado, Dessa, Desse vídeo aqui, Eu não sei nem que que eu vou, Vou botar o plano personagem, Não sei, Entendeu, Bom gente, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Não esqueçam de se inscrever no canal, Não esqueçam de deixar o seu like, E compartilhar nas redes sociais, Valeu galerinha, Partiu, Fui, Fui.